Aqui em Cuiabá, porque os profissionais de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde decidiram deflagrar greve a partir do dia 22 deste mês de abril. Os detalhes a gente acompanha com o repórter Daniel Santos. Por meio desse indicativo de greve, a categoria cobra a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos, melhores condições de trabalho e também pagamento de prêmio saúde. Mas até o prêmio saúde, Leandro? Exatamente. A odontologia que é a reestruturação desse prêmio saúde. Prêmio saúde que também está no TAC, junto ao Tribunal de Contas, para a reestruturação, para a reformulação, que até hoje não houve o início do estudo desse prêmio saúde. Certo. Agora, em relação à insalubridade, vocês também estão nessa mesma bronca que outras categorias. Exatamente. A categoria está extremamente preocupada com essa situação, porque a prefeitura tinha 90 dias para fazer os estudos necessários e a setorização para a aplicação da insalubridade para cada servidor de acordo com o nível de exposição. Em 90 dias não fez e eu acredito que em 90 dias não fará e vai ocorrer de novo o corte dessa insalubridade para os servidores da saúde. Explica um pouco mais para a gente essa questão de setorização. No caso, é individualizar a função de cada servidor. Exatamente. Quem está na área administrativa não recebe insalubridade. Quem está em um ambiente que tem um grau de risco médio recebe a porcentagem de risco médio de insalubridade. Quem está em um ambiente de grau de risco máximo de exposição recebe o risco máximo da insalubridade. Essa seria a setorização solicitada no TAC. A prefeitura disse que não poderia pagar o benefício porque o TAC que colocou fim à intervenção obrigava o município a regularizar esse pagamento a quem teria direito até 31 de março. Mas não houve regularização. Esse contraponto chegou até vocês? Não chegou. Não houve em nenhum momento diálogo da prefeitura com o prefeito Emanuel Pinheiro com as categorias de saúde falando dessa situação e falando desse limite da relação ao TAC. Nós fomos surpreendidos nas vésperas de um feriado de Páscoa com ponto facultativo de quinta-feira com molerite já sem insalubridade e um pagamento com corte de 100% da insalubridade para todos os servidores públicos que é direito do servidor público pela sua exposição dentro da sua área de atuação. Para a gente deixar claro aqui, indicativo de greve a partir de 22 de abril, certo? É um instrumento de pressão quando você anuncia para a sociedade, você que preside um sindicato, uma categoria muito importante para a saúde. É um instrumento que vocês usam para pressionar, quer dizer, olha, se não vier nenhuma resposta da executiva, a gente vai parar a partir do dia 22. É esse o objetivo? A greve não é bom para ninguém. A categoria não quer entrar em greve. A greve não é boa, principalmente para a população que mais precisa do atendimento odontológico. Mas, infelizmente, nós temos dois anos tentando um diálogo com o prefeito Emanuel Pinheiro e dois anos nós estamos com a porta fechada. Justamente esse período indicativo de greve é um diálogo com a gestão para que a gente possa sentar e resolver as nossas pausas. Preciso perguntar. Ano de eleições, esse movimento, ele é político? Nunca. Esse movimento é servidor público da odontologia de Cuiabá, que sofre por um salário digno, por condições de trabalho digno, para que a população seja atendida de uma forma... A notícia agora é boa, Camila, para Cuiabá, só que não é da saúde, tá bom?